Saímos a uns 30 minutos de São Chico, São Francisco de Paula. Oswaldo parou aqui agora no meio dessa serra pra poder fazer xixi. Ele vai me assustar, não. Achei que você ia me assustar de novo. E você me assustou subindo assim. Estamos indo para Torres. Certo, Oswaldo? Certo. E por que nós estamos indo à noite? Não sei, essas coisas acontecem. Não sei, a gente faz, né? Porque a gente quer sair no fim do dia, né? Encheu o saco. É. Às vezes assim, a estrada nos chama, a estrada chamou e a gente foi. Não, mas era pouco dos quilômetros. É que a gente não encontra um lugarzinho pra parar legal, né? Ainda não. Agora deu vontade de fazer xixi. E ele parou no meio da estrada. E tá frio, gente. Tá frio. E ele parou no meio da estrada. Então, se você estiver perto, quando eu preciso, é o mais. Então, vamos lá. 11h e pouco da manhã. Consegui editar o vídeo, subir o vídeo. Toquei. Ops. O celular dela caiu. A casa. Calma, esposa. Sabe qual é o nome disso, gente? Oswaldo Desastrado. Gente, o negócio é o seguinte. Nós estamos a caminho de Torres. Olha lá, pela BR-101, mas eu quero ir pelas praias. Por Arroio do Sal, lá passando por dentro. Terra de areia. Quero. Vai pra terra de areia. Terra de areia. Se atolar, você tira. É aqui. Tira, ué. Você empurra e eu saio. Eu dirijo. Agora é quase meio-dia. Já tá com o vídeo editado. Já tá tudo feliz. Tudo alegre. Podemos seguir a viagem. É, eu não sou romântica. Um chicote na outra mão. Tá vendo? Aprendam como levar um relacionamento. É uma mãozinha dada e um chicote na outra. É, mais ou menos. Pior que não é brincadeira, não. É, mais ou menos. Chegamos em Torres e estamos querendo o que, Oswaldo? Um lugar calmo para fazer almoço. Você não está acertando o quiz da Francielle. Não, perfeito. Ah, mas não é. Olha isso. Com uma visão dessa. A vista tá linda, gente. Olha só. Isso aí. Vamos procurar um lugar para comer. Para Francielle fazer o almoço. Isso, isso, isso. Exatamente. Vamos procurar um lugar para Francielle fazer o almoço. Almoço. Ou, 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 ou. Ou, ou, ou. Se inscreva no canal 2h36 gente E agora que a gente parou pra almoçar Mas também olha o lugarzinho que a gente encontrou E vamos almoçar gente Vou começar agora a preparar o almoço Estava o que? Limpando, lavando louça Arrumando as minhas frutas, os meus legumes E agora eu já posso começar O almoço Hummm, tá pronto Hoje nós temos Um macarrão Com couve-flor Cenoura E brócolis E agora gente Eu vou apresentar pra vocês a Tina Dá um oi Olá pessoal Eu sou a professora da Fran Na verdade eu sou professora de inglês, francês e espanhol Online pelo Skype Ela faz esses cursos Enquanto ela viaja O que é muito legal Olha aqui Uma sala de aula virtual Sempre ao vivo Com um quadro Pra gente fazer as anotações E é isso aí E as aulas são assim pessoal Desse jeito Parece que você realmente está numa sala de aula Mas na verdade você está no conforto De onde você quiser estar Na sua casa No meu caso na Kombi E em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Eu continuo fazendo aulas E o mais legal É o que eu vou te falar agora Estamos com um super desconto Não é Tina? Vamos fechar as turmas De setembro E fala aí o valor Porque eu acho que ninguém vai acreditar Na verdade O curso normal de espanhol Custa 180 reais O de inglês Custa 200 reais O de inglês Custa 220 E o de francês Custa 250 Com essa super promoção Pra gente fechar os horários individuais Aluno, aluno Aluno eu aqui Olho no olho Entendeu? Pra gente fechar os horários Que estão vagos A tarde e a noite De setembro Pasme Mensal Não é por aula não Quando eu falo O curso pessoal fala É por aula? Eu falo não É valor mensal 4 aulas Uma vez por semana Nível de faculdade Espanhol 150 Inglês 180 Francês 200 Prepare-se Pra dar a volta no mundo E se comunicar Em qualquer lugar Que você queira Trabalho Viagem Vem pra cá Vamos fechar esses horários Que esse valor É definitivo Não vai ter aumento Gente E esse é um investimento Pra vida Imagina você assistir Aquele filme Que você gosta Sem legenda E você conseguir Se comunicar Com qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo Acredito que Inglês Espanhol E francês Você Tá tranquilo Pra dar uma volta ao mundo Não tá? São as línguas mais Roladas Em quantidade de países O francês É a língua da diplomacia É muito importante E não é só isso não Você aprende o português junto Porque a minha formação É letras em inglês Então assim Você aprende a língua Aprende o português E aprender um idioma É uma coisa Multifor Multicultural Você aprende história Geografia Pesos e medidas Costumes Daquele país Culturas É muito legal Gente Venham que vocês Vão gostar Com certeza Eu já estou fazendo aula Há seis meses E estou adorando E já posso dizer É pouco tempo Que eu estou fazendo aula? Sim Mas já me ajudou demais Porque eu não conseguiria Me comunicar na Argentina Como eu consegui Se eu não tivesse Pelo menos feito Esse tanto de aula Porque realmente Eu usei muito Tudo que a gente aprendeu As palavras Até mesmo As dicas que ela me deu Dos costumes locais Do que eu ia encontrar Foi incrível Então gente Aproveita essa super promoção É só esse mês Tá aqui o WhatsApp Da Tina Para você falar direto Com ela Faça sua aula Experimental Que eu tenho certeza Que você vai adorar Porque o método Realmente funciona E aí não tem aquela coisa De ter vergonha De ter mais gente perto Não É só você E o professor Dá um tchau Tchau gente Eu vou continuar A minha aula E eu vejo vocês Daqui a pouco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.